Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Anipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, vá dizendo amém aí, e dez mil a tua direita, amém. Mas tu não serás atingido, amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, tu és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, amém. Nem praga alguma chegará à tua tenda, amém. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu lido o verso primeiro ao verso de número dezesseis. Esse salmo é um salmo onde muitas pessoas costumam ler num momento de ansiedade, de pavor, de medo. Num momento difícil. É um salmo que muitas pessoas costumam usá-lo como um amuleto. Deixando uma bíblia aberta no salmo 91, próximo à porta da sua casa, para que o salmo 91 aberto possa livrá-lo dos males. O salmo 91 aberto na porta de uma casa, ele não vai fazer a diferença para ninguém. Porque as letras da palavra de Deus, o papel da palavra de Deus, ele não tem poder. O poder, ele existe no Deus da palavra. E essa palavra, muito mais do que ser lida, ela precisa ser praticada. E o salmo 91, ele é verdadeiramente um salmo poderoso. Porque poderoso é o Deus do salmo. É o Deus de Davi. É o meu Deus, é o teu Deus. Não é errado, eu não estou dizendo que é errado não, tá? Se você tem esse hábito de colocar sua bíblia aberta. No salmo 91, no salmo 23, e você vive essa palavra, você crê nessa palavra, amém. Pode deixar sua bíblia aberta aí na sua casa. Tá certo? Você quer mostrar, é uma maneira de você prestar uma atitude de fé. Para que as pessoas cheguem na sua casa e vejam que você é uma pessoa que crê. Isso não é pecado, não é errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é errado você crê que aquilo ali te traz algum tipo de proteção. Porque seria muito fácil. Eu compraria uma livraria inteira, né? Uma pessoa que não tem Deus na vida, compraria uma livraria inteira de bíblias e construiria. Em vez de colocar tijolo na casa, eu colocaria a bíblia. Para que ficasse protegido, né? É muito fácil. Mas, eu quero aqui nessa palavra, meditar com você primeiramente. Sobre para quem esse salmo está escrito. Para que a gente possa dar continuidade nessa mensagem tão poderosa. Primeiramente, a palavra de Deus está me mostrando aqui. E para ficar bem claro, a gente precisa entender que o primeiro requisito. Para uma pessoa usufruir dos benefícios desse salmo. É você conhecer a Deus. Amar a Deus. Se entregar a Deus. Se você conhece. E quer conhecer cada dia mais. Se você se entrega. Se você diz, eis-me aqui. Se você ama. Se você tem relacionamento. Se você tem compromisso com Deus. Esse salmo, ele é para você. Todas as promessas desse salmo. É para você. Salmo 91. Não é um salmo de proteção. Para todos. O salmo, ele começa dizendo assim, olha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Descansará. Esse salmo, ele começa já entregando uma mensagem. Olha, e essa mensagem. Essas promessas que virão após essa palavra. É para aquele que está escondido. No esconderijo do Altíssimo. Se você está escondido nesse esconderijo. Se você está perto. Se você está próximo. Se você está buscando. E vale salientar aqui que eu não estou falando de relacionamento perfeito com Deus. Eu não estou falando de santidade. A gente nunca vai conseguir atingir um patamar. Um padrão de santidade perfeito aqui nesta terra. No céu sim. No céu onde não haverá pecado. Não haverá tristeza. Não haverá maldade. Lá sim nós seremos perfeitos. Aqui não. E eu não estou falando de crente perfeito. Porque eu não sou perfeita. Você não é perfeito. E nem ninguém é perfeito. Aqui nesta terra não existe um sequer. Perfeito. Mas eu estou falando daquele que tem compromisso com Deus. Aquele que vive em Deus permanentemente. No lugar de segurança. Que habita. Que mora em Deus. Você está entendendo? Pronto. Você já entendeu que esse salmo tem direção certa. Você que está aqui nessa live. Você que se sente movido a estar aqui. Movido porque você viu que eu estou pregando a palavra. Quem sabe você abriu essa live agora. E você disse. Ela está falando da palavra de Deus. Do salmo 91. Eu vou ficar aqui. Porque eu quero escutar mais um pouquinho. Porque Deus pode falar comigo. Porque a minha alma tem sede de Deus. Você que tem essa sede. Você que tem esse desejo de proximidade. Você que gosta de estar acolhido. Embaixo da sombra das asas do Senhor. Aleluia. Você que se sente acalentado. Com essa palavra. Você que sabe que você precisa de Jesus. Eita. Essa palavra é para você. E esse salmo é para você. Eu já entendi irmã. Eu já entendi que esse salmo ele tem direção certa. E eu vi você falando também que ele tem algumas promessas. Tem? Vamos nas promessas? Ontem a gente só conseguiu falar sobre duas promessas. Hoje eu vou correr aqui para a gente terminar esse salmo. A Bíblia já falou de promessa de livramento. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que Deus faz? Ele vê. Ele percebe que tem algumas pessoas ao seu redor. Querendo te fazer o mal. E amando armadilhas contra a sua vida. Contra a sua família. Querendo fazer com que você venha a parar. A desistir. A desanimar. A adoecer. A se entristecer. A perder o foco. Aí Deus ele desmonta a armadilha do inimigo. Ele faz alguma coisa lá. Naquela engrenagem que foi montada para te destruir e dar errado. Ainda que seja montada por pessoas poderosas. Ainda que sejam pessoas influentes. Ainda que sejam pessoas que de algum momento. De alguma forma. Em algum momento. Pôs medo em você. Deus está dizendo assim nessa manhã. Não se preocupa. Que as armadilhas dos poderosos contra a tua vida. Eu desmonto. Não se preocupe. Eita Deus. Olha Deus falando contigo nessa manhã. Deus está dizendo assim. Não se preocupe. Pode ir tranquilo. Porque já deu errado. Já deu errado para o teu inimigo. E deu certo para você. Diga amém. Cobrir-te-á com as suas penas. Mas Deus está dizendo assim. Olha, olha, olha. Eu estou aqui. Cobrindo você com as minhas penas. A sua verdade é escudo e broquel. Ou pavês e escudo. Eram instrumentos de defesa. Deus é a tua defesa. Não perca tempo se defendendo. Deus é a tua defesa. Ele que te defende. Vamos correr aqui 5 e 6. Verso 5 e 6 do Salmo 91. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voe de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assole ao meio-dia. Oh, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como está o teu coração no dia de hoje? Como é que você tem caminhado na estrada dessa vida? Você vive morrendo de medo? Tem gente que não sai de noite de casa porque tem medo de uma bala perdida. Porque tem medo de assalto. Tem gente que não voa de avião porque tem medo do avião cair. Tem gente que está adiando uma cirurgia já faz anos. E a doença está piorando porque ele não quer ir para o bloco cirúrgico. Porque tem medo de morrer no bloco cirúrgico. Você está achando que você pode dar uma escapulida da morte? Por si mesmo? Você está achando que você consegue driblar a morte? Você está achando que você tem superpoderes? Você não acredita que Deus já definiu o dia do seu nascimento e o dia que ele vai te levar? Eita, Deus. E por que você está com esse medo todo? Ai, eu tenho muito medo. Medo disso. Medo daquilo. Eu não deixo por aqui. Eu não faço desse jeito. Eu não quero nem no médico. Eu estou sentindo uma dor, mas eu não vou. Porque eu tenho medo de diagnóstico. Eu tenho medo do que o médico vai dizer. É um medo para lá. É um medo para cá. Vai dormir e tem um pesadelo. Porque dormiu de barriga cheia. Foi comer buchada de noite. Ai, teve um pesadelo. Sonhou com um monte de coisa ruim. Um monte de bicho feio correndo atrás dele. Eu estou aqui só ilustrando. Ou sonhou levando uma bala e dizer. Eu não vou sair de casa nessa semana. Porque eu tive um sonho. Eu tive um pesadelo. Meu Deus. Meu Deus. O teu Deus não é suficiente para te proteger. Se você teve um sonho ruim. Ora, entrega ao Senhor e diz. Deus, eu não vou deixar de viver por causa de um pesadelo. Mas o que tem de gente aqui me ouvindo. Que está atrapalhado por conta dos seus medos na caminhada. Quem é filho de Deus não precisa ter medo dessas coisas. Medo de ameaça. Alguém ameaçou. Ficou sabendo. Eita, porque fulano disse que cicrano falou isso. Aí, se sentiu ameaçado e agora parou. Agora não consegue mais ter tranquilidade. Não consegue mais colocar a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo. O sono dos justos. Meu irmão, você está em dia com Deus? Eu não estou falando de perfeição. Repito. Porque Deus não espera de nós perfeição. E nunca. Deus nunca olhou para mim esperando perfeição em alguma coisa que eu faça. Nem você. Glória a Deus. Isso não é confortante. Não é confortante de ouvir. Ele olha para mim já dizendo assim. Eu coloquei claríssimo em uma missão. Mas ela vai falhar tanto. Mas eu vou capacitá-la. E todas as vezes que ela falhar, eu vou ajudá-la a vencer. É assim que Deus olha para a gente. Deus não olha para a gente dizendo assim. Ah, ela vai ser perfeita. Não. Não, não estou falando de perfeição. Mas você está em dia com Deus? Você tem buscado fazer a sua parte para com Deus? Ainda que ime as suas falhas? Não tenha medo. Não tenha medo de abeaça. Não tenha medo de bala perdida. Não tenha medo de peste. Não tenha medo de praga. Não tenha medo de covid. Não tenha medo desse negócio, desse macaco que está por aí agora. Essa varíola do macaco. Meu irmão. Meu irmão. Faz a tua parte. Toma as tuas precauções. Mantenha os teus hábitos de higiene que você sempre teve. Se precisa intensificar, intensifica. Faz o que você pode fazer. Agora você está preocupado com o que Deus vai fazer. Não se preocupe. Vive a tua vida tranquilo. Confiando no Deus que está, olha. Agindo nos mínimos detalhes. no Deus que já determinou o teu dia. O dia da tua vitória. O dia que você vai partir desta terra. O dia que você vai receber aquilo que você tanto espera. Olha o que a Bíblia fala. Aquele que está escondido no esconderijo do autismo. Ele não teme o espanto noturno. O terror noturno. Chega de noite e dá aquela ansiedade. A noite fala também dos dias maus. Não consegue se controlar. É desequilibrado emocionalmente. No ambiente de trabalho, dando grito em todo mundo. Porque não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. É um péssimo representante de Deus nessa terra. É dando carão em todo mundo. É fazendo inimizade por onde passa. Por conta da sua irritabilidade. Porque não consegue descansar no Senhor. Vive uma vida intranquila. Parece uma bomba chiando. Vai explodir a qualquer momento. E quando explodir, que saiam de perto. Porque eu não respondo por mim mesmo. Amado, amado. Não tenha medo de nada. Se você viver nesta vida de medo. Você não vai fazer nada. Você não vai crescer. Você não vai prosperar. Você vai viver engessado. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas ousadia. De equilíbrio. Ei, seu desequilibrado. Acorda para Jesus. Joga todo o teu medo diante dos pés do Senhor e de Senhor. A partir de agora. Eu escolho confiar em ti. Aleluia. Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Você está pensando que eu estou pregando aqui. Porque eu vivo exatamente. 100% o que eu prego. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou pregando para mim. Porque eu também tenho os meus momentos de ansiedade. Porque tem hora que eu saio dando coice para todo lado. E você não é diferente não, né? Mas o Senhor está dizendo assim. Não te assustarás do terror noturno. Quando você consegue encontrar equilíbrio em Deus. Quando aquela notícia ruim vem. Você consegue dizer assim. Ele cuidou de mim até hoje. Ele continuará cuidando. E você vive a sua vida tranquila. Não vive assustado, assombrado. Verso 7. E a gente continua. Caiam mil ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Aleluia. Pode acontecer a desgraça que for. Aleluia. Você não será atingido. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Olha, nós estamos vivendo um período onde doutrinas deste século. Onde ideologias malditas, satânicas, têm crescido. Onde pessoas têm perdido os seus princípios. E têm sido contaminadas. Mil caem ao teu lado com estas ideologias. Dez mil caem à tua direita. Mas você está de pé. Você permanece firme. Você não será atingido. Aleluia. As famílias por aí estão sendo atingidas. Mas a tua família está blindada em Deus. Aleluia. Você tem se fortalecido no Senhor. E ainda que o teu cajamento não esteja do jeito que você quer. Você tem se firmado em Deus. E tem dito assim, Senhor, na minha casa divórcio não. Na minha casa separação não. Os meus filhos não se contaminarão. A minha família está blindada com o teu sangue. Pode cair a família de lá, do lado direito. Pode cair dez mil famílias ali. Mas a minha permanecerá unida e de pé. É igual num filme de guerra. O exército inimigo vem de lá metralhando. E caem pessoas do lado direito, do lado esquerdo e você sai correndo, meu irmão. Mas permanece de pé. Diga assim, a minha família está blindada por Deus. A minha família está blindada por Deus. Eu tenho um diferencial como filho de Deus. Ainda que as situações tristes aconteçam ao meu redor. Ainda que as desgraças aconteçam ao meu redor. Na minha casa não vai acontecer. Na minha família não vai acontecer. Aleluia. O verso oito diz, somente com os teus olhos contemplará. Pode ir dizendo aí, a minha família está blindada por Deus. Você está profetizando. Vai dizendo enquanto eu prego. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ou seja, você vai ver. Quem escolheu a impiedade. Quem escolheu seguir o caminho da maldade, da morte, da mentira. Você vai olhar e você vai ver as desgraças acontecendo. Versos 10, 11 e 12. Aí você recebe porque eu já vou aqui finalizar. Aleluia. E eu estendo minhas mãos agora. Sobre este celular seu. Sobre esta televisão sua, onde você esteja assistindo aí. Onde esteja assistindo agora, quem sabe, num tablet. Onde quer que seja. Eu estendo as minhas mãos aqui em nome de Jesus. Como profeta do Senhor. Profetiza. Aleluia. Versos 10, 11 e 12. Nenhum mal te sucederá. Aleluia. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Ele dará ordem ao teu respeito. Para que estes anjos te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Amada, amado do Senhor. Nenhum mal prevalecerá na sua vida. Segura aí que nós já vamos orar. E eu já estou finalizando essa palavra. Nenhum mal prevalecerá na sua vida. Porque a palavra de Deus está me garantindo. Que o Senhor está dando ordem aos seus anjos. É assim que Ele trabalha. O Senhor tem um exército de anjos. Não falta anjo para ninguém nesta terra. Aleluia. Aleluia. E Ele diz assim. Ei. Eu já dei ordem aos anjos hoje. Ao teu respeito. Você não precisa se preocupar. Eu sou Deus que te protejo. Eu sou Deus que te livro. Eu te livro dos pratos de lentilhas que são colocados para você. Eu te livro das armadilhas do inimigo. Aleluia. Eu te livro das tentações. Eu te livro das quedas. Eu te livro. Eu te livro. Eu te livro. Aleluia. Eu fico só imaginando Deus lá do céu. Deus lá do mais alto céu. No seu alto e sublime trono. Eita. Ele convocando ali os seus anjos. Todas as manhãs. Quando a gente ainda está dormindo. E dizendo assim. Gabriel. Miguel. Oh meu anjo. Meu arcanjo. Meu querubim. Meu serafim. Você hoje tem esta missão. Essa missão de não deixar Clarissa Técio cair naquela emboscada. Então vai lá. Aleluia. E deixa os inimigos dela confundidos. Eles não vão entender exatamente o que eles estão fazendo. E ela vai passar por lá. Como se nada tivesse acontecido. E mais. Ela nem vai ficar sabendo. Aleluia. Aleluia. Ei. Amada do Senhor. Você acordou. Os anjos já estavam todos com as ordens dadas. Aleluia. Você tem dono. Você tem dono. Você tem dono. Dá uma glória a Deus aí bem forte. Hoje você colocou o pé para fora da cama. Meu Deus. Os anjos já estavam lá te aguardando para te dar livramento. E o inferno disse. Eita. Ela acordou. Não tem jeito. Não adianta mexer com ela não. Porque os anjos do Senhor já estão lá. Protegendo ela. Aguardando ela tomar aquele banho dela. E viver a vida para perturbar bem muito o inferno. Aleluia. Aleluia. E aí amado. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Nenhum mal te sucederá. Você crê nessa promessa.